Música Música Michelle Minjaz Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E eu vou te fazer Assim é minha vida, eu acho Eu não sei o cuido 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 Santa, é a igreja Minha joalhã com madeira Minerva, saiba babalhar Minha terra de serves Morte ganzona na ovelha Morte ea límbia minha oensemble Amém 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 Sabera TV